Como deixar o farol do carro novo? O revitalizador líquido, os faróis do seu carro ficam novos em minutos, sem a necessidade de trocar, lixar ou polir. Remove o fosco das lentes, melhorando o desempenho e luminosidade dos faróis. Lave os faróis utilizando lava-altos neutro para remoção de poeira. Em seguida, seque os faróis. Umideça completamente a estopa com o revitalizador líquido. Aplique o produto com a estopa por todo o farol. À medida que a estopa for ficando suja, vire o lado para não sujar a parte já limpa do farol. Repita no outro farol utilizando outra estopa. Lembre-se de aplicar o produto à sombra, longe da luz solar e com o carro frio. Mais uma solução da Multicoisa para o seu dia a dia.